Bom dia, bom dia, meus amigos, meus irmãos, inscritos do canal e quem ainda não conhece esse trabalho maravilhoso que Deus tá me dando novamente. Vou começar logo desabafando. Desculpa, eu não tô tossindo que eu tô... a garganta meio seca. Deus me passou uma passagem agora, eu vou até escrever aqui, ó, 6h13 da manhã. Hoje é sábado, 8 de janeiro de 2022. O que a gente tem que fazer agora? Meu senhor e meu Deus, obrigado por só tá me dando a oitava oportunidade no ano. Muito obrigado, senhor. Você que tá começando a ver esse vídeo, eu peço que você feche os olhos. É rápido, é simples. É... não vou revelar o local que eu tô aqui agora, mas é... isso é um propósito. Mas, no final, eu vou dar um nome àquele monte ali, ó. Quem conhece o lugar vai tá entendendo. Muitas pessoas têm a maneira de usar a expressão monte, morro. É monte, morro da maneira que quiser. O que que eu pensei ali? Ele tá de frente pro campo, vamos supor assim, a comunidade do local. Eu estou na minha raiz, onde eu fui criado, saí daqui de 1995. Estou orando a noite inteira e... Desculpa, tá, pessoal? Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Já aconteceu coisa sobrenatural comigo essa noite, tá? Sabe por quê? O inimigo não quer que vocês andem no caminho do Senhor. Olha o que que diz aqui em Salmos, tá? Eu já vou pra oraçãozinha. Olha o que que diz em Salmos. Salmos, capítulo 33, versículo 8 e 9. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem. Ou seja, a única temência hoje que eu tenho no mundo é Deus. A gente tem que temer a Deus, que é o Criador. E os salva, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Ó, eu falei que aqui o anjinho do Senhor protege nós. Daqui a pouco eu vou pegar a parte pesada, hein? E só fazer uma reflexão. Se fosse vídeo de acidente, tragédia, mortes, eu botava assim, morreu 30 pessoas em tal lugar, meu vídeo bobeado dava 30 mil, 1 milhão de visualizações. Vocês nunca observaram isso, não? Eu tô pregando, ó. Vai dar poucas visualizações, não estou reclamando. Quando eu falo pouca, é o quê? Comparado a uma tragédia. Por quê? As pessoas que ficam vendo tragédia, o mal já entranhou nelas. Porque eu nem vejo jornal mais. Eu estou só me purificando, limpando. Eu vim na minha raiz, onde eu fui criado. Saí daqui com 8 anos de idade, no ano de 1995. Eu vou ser breve, pessoal. Agora eu vou pedir uma oração, que agora eu vou começar a impactar, que o negócio vai ficar forte. E o Jonas aqui não quer andar no caminho torto, mas não. Só no reto. Que o mal tá trabalhando forte. Já falei com vocês que aconteceu algo sobrenatural comigo. Eu não vou falar por quê. Se eu falar, as pessoas vão me chamar de maluco. Porque o que tá nelas, que é o demônio, vai afrontar o que tá em mim com a Espírito Santo de Deus. Pra quê? Pra mim morrer, teoricamente, matar a minha fé, e depois eu voltar pro mundo e continuar sendo instrumento do mal. Hoje, 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 reflexo do mundo. Hoje tem irmão matando irmão, não é de sangue não, irmão em Cristo. Vamos lá na palavra que é breve, que esse vídeo tem que ser curto. Vamos lá. Primeiro Pedro, capítulo 5. Eu falei que ia fazer uma oração, né? Melhor fazer uma oraçãozinha. Meu Senhor e meu Deus, quem estiver assistindo, meu Pai, eu peço que agora, essa pessoa, entenda o meu recado. Eu tô pedindo ao Senhor pra estar sendo usado nesse momento aqui. Estou sozinho nesse local. Mas sozinho nunca estou. Tô na sua presença. E eu sei muito bem do seu poder. Só tá me acordando desde 10 de fevereiro de 2017. Eu comecei a ler a Bíblia 19 de abril de 2017. De lá pra cá, o bichinho do mal vem me cegando. E eu acordei. Deus me deu dons em 2018. Eu perdi tudo. Depois eu acordei de novo em 2019. Perdi tudo. Gente, vocês não sabem a batalha espiritual que está rolando nesses últimos 13 dias. Meu Senhor e meu Deus, eu peço que todas as pessoas agora que estejam assistindo esse vídeo, que toquem no coração deles, que eu tô passando cada coisa. Eu tô passando situação familiar. As pessoas não estão querendo acreditar em Deus. Mas o meu testemunho já já vai chegar. Eu tô aprontando. Não é agora, não. Se no meu testemunho, eu explicando tudo que eu passei, as pessoas não acreditaram em Deus ainda, aí eu só posso pedir misericórdia a Deus e continuar orando. Vamos lá. Sou pecador, sou falho, tá? E nenhum momento aqui eu estou dizendo que eu sou salvo. O erro do cristão é achar que tá salvo. Ninguém tá salvo, não. Que o inimigo vai trabalhar até o último suspiro da sua vida pra tirar ela, tá? Cuidado. Proteja a sua família, que ele tá em fúria. E quando as igrejas pregam, esse pregador simples aqui, chamado Jonas, tá pregando pra vocês, Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Só que a oportunidade de vida que você tem agora, o que que acontece? Preste atenção pra você entender. Eu nasci em 27 de abril de 1987. Se eu nasci nessa data, um dia eu vou falecer. Nessa terra eu tenho que fazer obra. Então o que acontecia? Os fariseus, aquele povo antigo, tentavam incriminar Jesus. Só que Jesus já sabia o que eles iam falar. O que que Jesus? Jesus fazia parábolas. O que que Jesus fazia? Ele falava de árvores. As árvores tem que dar fruto ou algo assim. Aí eles não tinham, não acreditavam em nada, não entendiam a linguagem de Jesus. Achavam que era uma árvore. Vamos por um pé de manga dando manga. Não. A árvore que Jesus falava era a gente, nós em vida. Vamos lá. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 11 diz. Gente, isso aqui é forte. Tô procurando na Bíblia. Vou dar uma pausadinha aqui. Eu só falo assim. Peguem isso, pelo amor de Deus. Não acham que a Bíblia é brincadeira. Deus já provou a existência deles, já provou que tudo e vão embora. Vigilância e confiança em Deus. Primeiro Pedro, capítulo 8, versículo de 8 a 11. Não, peraí. Falei errado. Primeiro Pedro, capítulo 5. É porque eu tô cansado, gente. Você não sabe como que o bichinho do mal trabalhou pra não estar aqui falando isso pra vocês. Aconteceu algo sobrenatural comigo essa noite. Pra mim não estar aqui. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 11. Diz. Sede, sobros, e vigiai. Vosso adversário, o demônio. Peraí. A Bíblia está dizendo em demônio. Não sou eu. A palavra de Deus. Eu sempre acreditei em Deus. Só que eu acordei pra palavra de Deus em 2017. Um encontro que eu fiz no meio de julho. Eu senti o poder de Deus. Se a Bíblia diz que existe, vamos tentar entender. Vamos ler a Bíblia. As pessoas não estão querendo ler a palavra de Deus que vai salvar as pessoas. Estão, ó, 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 assim, ó. Porque o mal tá nelas, não vai deixar ver a verdade. O inimigo me enganou 30 anos. O inimigo me enganou 30 anos. Vocês têm noção do que é isso? Sede, sobros, e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Ah, ele só tá buscando uma brecha pra entrar. Resiste-lhes fortes na fé. Vós sabeis que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Ou seja, a Bíblia dizendo que todas as pessoas no mundo sofrem os mesmos padecimentos que nós. Ou seja, melhor dizendo, aqui eu tô com a mente cansada. É, todas as pessoas no mundo são nossos irmãos em Cristo. Ou seja, se eu for pro Japão hoje matar um japonês, eu matei meu irmão. O Deus de toda graça que vos chamou em Cristo a sua eterna glória. Depois que tiveres padecido um pouco, vos aperfeiçoará. Vos tomará inabaláveis, vos fortificará. Ou seja, estes 30 anos de vida aí que eu passei sofrendo, sofrendo, sem enxergar a verdade, hoje eu sou forte. Hoje eu já entendi. Eu vou só no caminho reto. Deus já mostrou a verdade pra mim. E eu quero acordar pessoas de minha família, meus amigos. O demônio tá com muita fura, gente. Vocês vão perder muitas pessoas esse ano. Porque ele vai fazer pessoas fazerem tragédia. Pessoas vão se suicidar. Pessoas vão matar outras. Tem um município aqui que eu não vou falar calmo no Réveillon. É só no Salmorte. Porque Deus não quis. Vamos lá. Rápido. Vou pausar e vou falar o resto. Vou passar pra vocês a armadura do cristão. Vocês têm que praticar o que eu tô falando, gente. Eu não tô vindo aqui da lição de moral ninguém. Tô abrindo os olhos de vocês. Protejo a família de vocês. A armadura do cristão. Olha o que vocês vão ter que fazer. É muito simples praticar isso. Não tem como não praticar. É tão simples. Só pra fazer uma explicaçãozinha melhor. Quando eu falo simples é quando o cara já conhece a verdade. Não sei se é em João que fala. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. A verdade que fala é a palavra de Deus aqui. Você não ser enganado mais pelo mal. Quando a gente já conhece, a gente acha que é simples. Mas até conhecer, ele cria tanta coisa pra ele não abrir os olhos da gente. Meu Deus. Tenha misericórdia de todos os seres na face da terra, meu pai. Agora, prestem atenção na minha fala e ouvem com fé. A armadura do cristão é pra o que que é? Pra você se armar e o demônio não entrar em você sem ver. Demônio e anjo estão nos ares. Potestades e principados. Tá? Procurem saber. Fazem um estudo bíblico. Procurem saber. Eu não tô vindo aqui à toa. Eu não tô vindo acordar pessoas. E quem entregar a vida a Jesus e tocar o coração, comenta abaixo. A armadura do cristão está em Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Olha o que fala aqui. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, reverti-vos da armadura de Deus. Ó, armadura de Deus. Deus tá avisando que tem uma armadura pra proteger contra esses bichos malignos, que tão só causando dor e as pessoas não tão vendo que é eles que tão causando. Para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Bota no Google agora. O que é principados e potestades? Contra os príncipes deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Ou seja, existem vários espíritos pra vários tipos de coisa. Espírito da inveja, espírito julgador e até muito espírito. Ó, ainda fala, espalhado nos aros. Vocês estão nos aros aqui. Eles estão me olhando aqui, ó. E os anjos de Deus estão me protegendo. Se eu der mole aqui, eles entram em mim e pronto. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Para que possais resistir nos dias maus. E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. E os pés calçados de prontidão. Para anunciar o evangelho da paz. Ou seja, eu estou anunciando o evangelho da paz para salvar uma pessoa agora em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo. Fiquem à vontade. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, dardos inflamados do maligno. Está falando do maligno de novo. Está falando que ele existe. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é, a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais protegido eu fico do mal. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Ou seja, vamos estar orando todo dia. Orai em toda circunstância. Pelo Espírito no qual perseverai a intensa vigília de súplica. Por todos os cristãos. Ou seja, estou orando hoje para qualquer ser na face da terra. E orar também por mim. Para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do evangelho. Se eu não estiver enganado em Efésios, foi escrito para o Paulo. Quem estiver ouvindo a pregação e se for errado o que eu estou falando, me corrija. Do qual sou embaixador e que saiba pregoá-lo publicamente e com o desassombo de poder. Entenderam? Eu falei sobre o anjo que o protege e falei sobre o mal. Agora eu vou mostrar mais uma coisa assustadora. Agora eu vou mostrar para vocês em Tiago capítulo 5 como que fica mais forte. Mas é uma explicação muito simples. Gente, o que eu estou falando é só ler isso aqui e praticar. A gente não pega livro de um monte de coisa, um monte de coisa e fica lendo. Lê o livro da vida e pratica para vocês se protegerem contra esses bichos. Vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo de 3 a 20. Leiam. Isso aí que eu não vou pregar tudo aqui. E só vou falar para vocês aqui no versículo 3. Olha só o que fala. Alguém entre vós está triste? Ore. Está alegre e cante. Ou seja, se eu estou triste, é só orar que a tristeza vai embora. Porque a tristeza não é de Deus. É do mal. O mal não suporta a oração. Está alegre e cante. Ou seja, se você está alegre, você vai cantar hinos e você vai expulsar o mal também. Correto? E sobre esse monte aqui, para revelar o que eu falei, Monte Vaz, agora eu chamo ali. Morro Vaz, não sei. Porque eu vou estar ali em cima e orar. Peguem salmos e não vou dizer qual que Davi subia nos montes para orar. Eu estou no local aqui bloqueando as ciladas do demônio. Bloqueando tudo o que ele está fazendo nesse local. Que Deus me deu a missão. Jonas, eu estou mandando você ir lá. Não estou pedindo. E Jonas pegou e veio. Agora vamos ler. Eu vou ler não. Eu vou só explicar um pouco. Aqui no capítulo 5. Em Tiago capítulo 5, versículo de 3 a 20. Diz que essa partezinha. Mas aqui fala do poder da fé. Que Elias orou, a terra ficou sem chover. Gente, peguem a Bíblia aí, conforme vocês estão aí. E leem. Eu estou pregando esses dois dias. Por quê? Eu estou abençoando o local. Eu cheguei em Cambucia, abençoei. Agora estou na zona rural, abençoei. Monte Vazes. Ou seja, já expliquei onde eu estou. Agora olhem para você o que é o Espírito Santo de Deus. Eu, quando estava no mundo, não conseguia cantar assim. Vamos mostrar para vocês que Deus existe agora? Vamos mostrar na prática, então. Colo de Deus. Refrigera minha alma. Só para Espírito Santo sobre nós. Só para Espírito Santo sobre nós. Refrigera minha alma e faz ser fiel. Não. E faz-me fiel a ti. Gente, quem já conhece a verdade, está sentindo o poder daí, eu tenho certeza. Quem não é, acredite nesse homenzinho. Quem é amigo do Jonas e me conhece, vem para o caminho da verdade. Não fica sofrendo mais não, que eu estou doido para te mostrar a luz. Não fique nas trevas. Agora vamos lá. Isaia Saad. Isaia Saad. Ousado amor. Deixa eu pedir a Deus uma orientação aqui. Dá uma respiradinha. Antes de eu falar... Eu não sou afinado não, gente. Eu estou aqui falando e pronto, entendeu? Antes de eu falar... Eu não sei nem se vai dar direito autorais eu cantando. Não estou nem aí. Estou expondo meu canal ao risco para mostrar a verdade a vocês. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, o que deixa as noventa e nove só para me encontrar. Deixa as noventa e nove a buscar as ovelhas. Só para me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, o impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Gente, eu não vou cantar mais para não prolongar. Agora eu vou... Já falei aqui. Eu ia deixar... Ah, tá. É um do Fernandinho. Galileu. Jesus. Jesus. E Galileu. Jesus. Jesus. Agora eu só mostro uma coisa para vocês. Eu, há mais ou menos 15 dias atrás, eu não conseguia fazer isso. Por que agora eu consigo? O Espírito Santo de Deus agindo em mim. O Espírito Santo de Deus existe. E os demônios existem. O Jonas mostrou na palavra. Não quer acreditar no Jonas? Busque em outra pessoa. Uma hora vocês têm que enxergar a verdade. Em Eclesiastes 9, 4 diz. Vou buscar aqui na Bíblia. Olhem o que a palavra de Deus fala que ele deixou. O livro da vida. Não é o Jonas aqui não. Esquecem a voz. Se eu estou com o Espírito Santo de Deus agindo, tem algo de Deus entrando na minha fala, tá? Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 diz. Porque enquanto um homem permanece entre os vivos, porque enquanto um homem permanece entre os vivos, há esperança. Ou seja, tenhamos que lutar. Estamos em guerra, guerra espiritual, para acordar nossa família e todos os nossos amigos enquanto eles não partem dessa terra. Depois que eles partirem, sabe o que o Jonas pode fazer? É só orar e pedir misericórdia. Aquela vida, mais nada. Ele não se arrependeu antes de morrer. Aí fala ainda mais, ó. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Está fazendo um comparativo. O leão é mais forte que o cão. Mas se o cão está vivo e o leão morto, o cão está mais forte que o leão já morreu, acabou. Vou buscar mais uma passagezinha para encerrar o vídeo. Eu vejo o povo no Brasil aí discutindo em redes sociais, encandecidos por causa de política. O Jonas não fala mais de política. O Jonas só fala da palavra de Deus e faz trabalho de turismo, mostrando roças, cidades. Esse vai ser o conteúdo do meu canal. Agora preste atenção no que a palavra de Deus diz. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 11, diz assim. Porque eis o que o Senhor me disse quando me agarrou e me previniu contra essa política. Ou seja, vocês sabem muito bem como é no Brasil. O Brasil era para ser o número um em potência. Vocês sabem muito bem o que é que tem, que eu não vou nem ficar falando. Não compensa em discutir por política. Gente, o tempo que vocês estão discutindo por política, vocês poderiam estar fazendo esse trabalho, esse mil de homens aqui, ao invés de estar salvando a vida do seu pai, da sua mãe, do seu primo, da sua irmã. E depois de passar 24 horas, você saber que algumas dessas pessoas se enforcaram. Quando a pessoa se enforca, é demônios em cima dela, atormentando, atormentando, atormentando até tirar a vida. A minha depressão iniciou em 2003. Sabe quantas vezes eu pensei em se matar? Um trilhão de vezes. Problema familiar que eu não vou dizer não. Um dia eu vou falar, esse é hoje. Eu estou vivo aqui por milagre, porque Deus não quis. O Jonas no dia 29, prestem atenção, o Jonas no dia 29 de novembro até dia 23 de dezembro, eu estava catando lixo na rua para não passar fome. Algum amigo meu sabia? Algum amigo, alguém da minha família sabia? Não culpo ninguém, porque as minhas dificuldades eu passo sozinho. Eu não sei se é defeito ou qualidade, eu não gosto de ficar pedindo ajuda a ninguém. Eu só peço para Deus. Igual tem um hino do Leandro Borges, eu e Deus. É para impactar. Se eu não conseguir impactar, vamos lá, vamos buscar mais palavras para impactar. Olha só o que em Mateus, olhem só o que em Mateus capítulo 5, versículo 3 diz. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Hoje, em minha situação financeira, eu estou no fundo do poço e estou feliz. Ou seja, o Jonas não pensa no material mais, ele só pensa no espiritual, a paz, a buscar a Deus. A parte financeira, o Jonas não está nem aí. Daqui um dia, o Jonas reconstrói tudo de novo. Mas o demônio que me levou lá no fundo do poço não foi o Jonas. Então, muitas das vezes, as pessoas vão falar coisas que vão machucar para vocês. Se vocês estiverem no Espírito Santo de Deus, vocês orem e perdoam a elas, porque não são elas. É o que está nelas confrontando o Espírito que está em você. Se você está com o Espírito Santo de Deus, e ela está com o Espírito maligno, o Espírito vai ficar confrontando para você sair do caminho. Olhem o que fala em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê no lugar oculto recompensar-tear. Ou seja, vai te recompensar. Deus já sabe tudo o que você precisa. Você só precisa obedecer a Ele, buscar. Hoje, a pessoa, ah, não quero igreja. Gente, é muito simples. Acordem agora. Não tomem café. Não tomem café daqui a pouco. Eu vou tomar café com a minha tia, com o meu tio, que eu estava com saudade deles. Vou dar um abraço gostoso neles. Amor, gente. As pessoas estão precisando de amor. O mal não está deixando as pessoas ter amor mais, porque as pessoas estão abrindo tudo para o mal entrar. Ah, mas entra sutil, não vai ver demônio, não vai ver anjo, não vai ver Deus, não. Em Daniel diz que um dia que Deus apareceu, a voz de Deus foi tipo uma cachoeira, algo assim, ó. E apareceu um clarão. Daniel caiu para trás desmaiado. Resumindo. Ninguém permanece em pé diante da glória de Deus. As pessoas estão achando que tem que ver para acreditar, não sei de Tomé, se não estiver enganado. Acreditem nesse simples homem aqui, eu não vim aqui à toa, não. Eu andei na chuva ontem, três quilômetros para chegar aqui. Eu andei na chuva ontem, três quilômetros para chegar aqui, em torno de três quilômetros. E estou aqui praticamente quase sem dormir. E de madrugada o inimigo me atentou. Agora eu vou revelar o que o inimigo fez. É tipo que ele me materializou, me levou para outro lugar, e eu fui, eu queria falar, eu não sei se eu estava sonhando o que era, e algo falando, cala sua boca, cala sua boca, cala sua boca. Quando ele faz isso comigo, eu vou falar assim com ele. Agora é o que eu vou falar, agora é o que eu vou falar. Porque o único ser na face da terra que eu temo é Deus. Está entendendo o poder do Espírito Santo agindo em mim? Já fui, já fui do mundo das drogas, já fui tudo quanto é doideira, vocês imaginam. Não tenho vergonha de falar, não. Mas não era o Jonas, era o demônio levando o Jonas. Compreenderam agora o que eu estou falando para vocês? Muitas coisas erradas, que vão me julgar, que vão tacar pedra, que vão fazer isso. Igual eu estava indo no... 19 de janeiro de 2019, o Espírito Santo queimou em mim em uma live que eu estava fazendo no Facebook. Veio uma garota, ela botou que eu falo, é falso profeta. Eu quase caí na cilada do demônio. Por quê? Eu quase saí de Aperibé e fui em Aperibé matar ela. Não brinquem com o mal, ele monta ciladas. Meu desejo era só matar, matar, matar. Eu estava na live com o Espírito Santo agindo em mim, passou horas, aquilo foi corroendo, 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 que estava em batalha espiritual. Olha a merda que eu ia fazer na minha vida. Roubaram meu celular, se eu não estiver enganado, dia 2 de outubro de 2010. 2010, falei errado. 2022. Eu só voltei na internet, se eu estiver enganado, no dia do Natal. Por causa da mãezinha minha que pagou uma bateria de celular. Perdi minha avó. Agora estou rasgando o verbo, falei que ia rasgar hoje. Perdi a minha avó. No dia que eu ia ver minha avó, estava vindo para a Cambucia, eu perdi minha avó. Gente, se eu não tivesse fé, eu tinha se matado, eu tinha feito tudo, mas eu fui instruído. Agora eu tenho que falar nome. Ô meu Deus, muito obrigado meu pai, pois existia uma senhorinha chamada Rosimar, que mora em Aperibé. Que eu preciso que ela comente aí, eu vou ensinar ela a entrar aqui e ela ver esse vídeo. Que ela salvou a minha vida, porque ela me deu uma bíblia lá no ano de 2000, 2006. Mas o Jonas, em 10 de fevereiro de 2017, o que o Jonas iria fazer? O Jonas ia matar 5 pessoas em Aperibé e assim, matar, só faltou uma arma de fogo. Mas não era o Jonas, eram os demônios que estavam no Jonas. O negócio está forte, hein? Vou encerrar com 30 minutos. Estou balançando aqui, ó, 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 a tremedeira feia. É o Espírito Santo de Deus agindo. Quem quiser acreditar, acredita. Vamos lá, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu estou enchendo do Espírito toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Ai, que paz maravilhosa. Mas durante 30 anos eu só sofri. Eu cheguei para a pessoa, quando você está nome, a família sabe o que é, é uma pessoa que me gerou. Vamos soltar tudo. Falei, fulano, me arruma 10 reais para me comprar material escolar. Não, vai trabalhar, seu vagabundo. Pronto. Uma criança de 12 anos ouviu isso, se revoltou, caiu no mundo das drogas, fez tudo quanto é doideira e Deus livrando. E Deus livrando. Ai vem a tia, muita de fé, Deus usou ela, foi e deu a Bíblia o Jonas. Tia Mazinha, que ano você me deu essa Bíblia? Preciso que você me fala. Eu falei que não é saltar tudo não, mas vai saltando, o Espírito manda saltar. Jonas, solta tudo, mostra a verdade, não esconde nada não. Se liberta disso daí. Jonas estava em periberda dia 29 de novembro até dia 23 de dezembro, catando lixo na rua para não passar fome. Ninguém chegou para o Jonas e perguntou, Jonas, você está precisando de alguma coisa? O mundo está cruel, gente. Eu testei o povo de Cambuci espiritualmente. Não, não vou falar isso não. Tem uma cidade que está melhor espiritualmente que a outra, vou bem, vamos tacar pedras. Deus falou assim, Jonas, você foi no lugar orar para mim agora? Eu já encaminhei um cachorro para proteger você. Agora, sabe o que você faz, Jonas? Você roda na rua pedindo 10 reais, mas não é para te dar, não. Emprestar. Fui pedindo, fui pedindo, fui pedindo. Sofri preconceito, falaram que eu era zoado de droga. E o outro botou religião na frente. Olha o que o demônio está fazendo. As pessoas estão achando que religião salva, religião não salva. O que salva, sabe o que é? O que eu falei? Mateus 6, 6. Ajoelha seu joelhinho e faz o Espírito Santo agir dentro do seu quarto. Fica 24 horas orando, quero ver se o céu não desce dentro do seu quarto. Jesus avisou que aparecer muitos falando em nome dele, mas muitos seriam falsos. Deus sabe do meu coração. Se for preciso, é no Japão agora, atravessando, nadando o mar. Deus fala, Jonas, vai que eu vou te resgatar. Eu vou te ajudar, eu vou. Se for preciso virar um morro aqui a pé, é um monte verde a pé, debaixo de chuva, eu vou para salvar a alma. Deus vai me sustentar. Davi buscava morros, montes e Deus sustentava. As pessoas querendo matar Davi não achavam Davi. Deus controla qualquer ser na face da terra, gente. Não duvide de Deus. Aqui eu estou desbloqueando todo o mal que está nesse local. Aqui eu estou desbloqueando todo o mal que está nesse local. Aqui eu estou desbloqueando todo o mal nesse local. O mal fez uma cilada enorme nesse local, ninguém está vendo. Agora o povo fiel vai clamar. Tiago capítulo 5, versículo de 13 a 20, que mostra o poder da oração que Elisa fez. O povo fiel vai vir aqui pisar onde eu estou. Vai pisar, vai pisar, vai clamar, vai orar, vai rezar da maneira que vocês quiserem. Eu duvido se uma situação aí vai ser resolvida. Porque quando foi em 2017, teve um milagre no meu pai. O Jonas veio desesperado em Cambuci, orando sem entender nada. Veio a revelação para o Jonas em 2019. Jonas! Em 2017, se você não ora para o seu pai, seu pai morria. Olha o Deus provando de novo que ele existe. Meu filho, eu ouvi o seu choro. Eu ouvi sua súplica, suas orações chegou lá no céu. Eu só temo a Deus. Eu sou servo de Deus. Aí vem amigos. Não sei para que fizeram aquilo, só tem como orar para eles. Eu estou orando, estou orando muito. Fizeram um vídeo com garrafinho de cerveja. Eles não sabem o que eu vi neles. Trilhões de demônios, vou falar assim de uma vez para se entender. Eu tenho o costume de exagerar lá no alto, pessoal. Agora, vamos dar uma relaxada. Pelo amor de Deus. Eu estou pedindo encarecidamente. Ouçam essa voz, mas saiba que Deus está me usando. Deixa eu dar uma focada nesse monte agora. Agora, eu apelidei de um monte de vases. E vou trazer muitas pessoas para orar aí. E muitas pessoas ainda vão julgar quem ora. Eu acho incrível isso. Fiquei três meses sem ter condição financeira de comprar um celular. Sabe quanto celular o Jonas tem agora? O Jonas tem quatro celulares. Oh, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Dois celulares é a palavra de Deus. Eu fui no amigo meu. Lá em Peribé. Tudo que eu tinha dentro de casa, eu levei para ele. Ele ficou assim sem entender nada. Eu falei, é Deus que está te dando. Ele, Jonas, não tem o celular. Eu falei, então, não vou botar o celular. Só se conecta a mim que a obra de Deus vai começar a ser feita. O que que acontece? É muita coisa, muita coisa, muita coisa que Deus está mandando falar. Tem que respirar. Oh, meu Senhor, muito obrigado por ter me abrido os olhos há tempo. E eu declaro que agora, no meu canal no YouTube, nunca mais uma palavra muito forte, né? Meu Senhor e meu Deus, faça que esse nunca mais vire verdade, que a palavra nunca mais é forte. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O Deus criou o homem reto. Ele que procura os extravisos. Então, meu pai, me faça um homem reto até o meu último suspiro de vida. Os 365 dias desse ano, você, você permitindo eu viver, você faça eu ter esses momentos de oração que está aqui. Está tudo maravilhoso. Vocês não sabem. Eu não vou aparecer, não, gente, ó. Depois aparece minha mão. Vocês não sabem aqui, ó, minha mão como está vibrando. Vamos lá que eu tenho que mandar mais, hein? O vídeo fica longo, não tem problema, não. O Jonas sabe o que que ele fez em 2017 pra salvar o pai dele? Olha o que o Jonas fez. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Lembrando, tacaram pedra em mim ontem. Falaram que eu nunca liguei pro meu pai. Meu pai tá tacando pedra em mim em 34 anos. Meu pai não olhou o filho, o filho dele tá morrendo na frente dele. Só tá pensando em trabalhar, 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 ganhar dinheiro. Trabalhar, trabalhar. Daqui a pouco eu morro, fica tudo por aí. O filho não conseguiu dar amor a ele. O pai não conseguiu dar amor a ele. O demônio vem com o botador. Lembrando que em Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz que nós não podemos ter tristeza. Se vier tristeza, é só orar que vai embora. Deve-lhes dos filhos e dos pais. O negócio tá forte. Muito obrigado, Senhor. Tiago, não, falei errado. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4, diz. Não é o Jonas, é a palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é Honrai teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Isso também está em Deuteronômio 5, 16, capítulo 5, versículo 16. Versículo 4, pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Vou falar uma coisa muito forte agora, que um dia minha mãe... Minha mãe vai assistir, meu pai também vai, esse vídeo aqui. Eu não culpo meus pais, eles estavam com demônios. Eu não fui criado na doutrina do Senhor. Eu não culpo eles, não eram eles, eles estavam manipulados. Hoje, minha família está se encaminhando bem. Hoje, eu posso falar que eu sou feliz, minha família está unida, mas tem muita gente para acordar ainda. Quando Deus não deixa parar o vídeo, é para não parar mesmo. Vai para 40 minutos e vamos embora. Para 40 minutos, é para as pessoas falarem assim, ah, o João não está de brincadeira. Não, não vou brincar com a palavra de Deus, não. Deus pode tirar a minha vida se eu estiver brincando com a palavra dEle. É Ele que está me sustentando aqui. Estou procurando passagem para vocês aqui, aleatórias. E pedindo a Deus discernimento. Vamos lá. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de 8. Não, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Ô, Jesus, muito obrigado, seu puta, mostrando a verdade a esse povo, que eu falo povo, meu canal é pequenininho, meu canal é humilde, o que eu peço para as pessoas é compartilharem. Se um dia o meu canal monetizar, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, quem é Deus e depois quem é Jonas. Vocês vão ver Jonas matando o fome de pobre. Vocês vão ver Jonas rodando em vários lugares, fazendo o que o poder público não está fazendo. Acordem povo, o caminho é Deus. Não briguem por causa de política, vocês vão se matar, os demônios vão entrar em vocês e vai ficar tudo por aí. Eu vejo pessoas que trabalham a vida inteira, não tem foco em Deus, não tem foco em Deus, depois morre e fica tudo por aí. Nós temos que viver hoje o amor, chegar num parente, dar um abraço. Aí está vindo as pragas aí, Covid aumentando, gripe, não sei o que, sabe o que é isso? Ah, é, né? Vocês não estão querendo me ouvir, meus filhinhos. Eu vou começar a jogar as pragas que eu falei, já que vocês não são obedientes a mim, eu sou o Criador. Eu deixei o livro para vocês aprenderem. Vocês preferem assistir outras coisas, mas a Bíblia vocês não querem ler? Cuidado que não pode ser, a voz é do Jonas, mas pode estar vindo mensagem divina, que eu estou ligado no Espírito Santo há treze dias e treze noites. Olha o que eu bato no chão, ó, 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 ó. Estou batendo a solada do pé no chão, não estou sentindo dor, não, ó, 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 ó. Meu Deus, peço que todas as pessoas entreguem a Jesus agora, as pessoas que assistirem essa pregação. É para tocar mesmo. Agora vamos para finalizar. Salmos 90, se for na Bíblia Católica e se for na Bíblia Evangélica, Salmos 91. Lembrando, Jesus passou na Terra, não pregou a religião. Jesus me incomoda, Deus me incomoda. Desde 2018 para me montar o Ministério Peribel, vou montar, porque o povo de Deus é lindo. O Jonas ficou três meses sem ter um celular para entrar, para fazer as coisas. Depois que o Jonas começou a trabalhar na obra de Deus, agora ele já tem quatro celulares. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O povo de Deus não é lindo, é? Eu não comprei nenhum desses quatro celulares, não, eu ganhei. Deus toca para dar, porque o Jonas começou a obedecer o Pai. Vamos lá, confiança, agora é para rasgar para terminar. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus, em que eu confio, é Ele que te livrará. Te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça meu dia. Caio mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás os teus próprios olhos. Contemplarás o cartigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará a tua tenda. Porque os seus anjos, Ele mandou, o que te guarda em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra, a pedra que vocês acham que vocês estão entendendo, né? Sobre serpente vibro andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei, na tribulação estarei com ele. Ei de livrar-lo e o cobrirei de glória. Seja favorecido de longos dias e mostrarei a minha salvação. Amém. Mas agora eu tenho que ir lá em Romanos. Vamos para Ipaquitá, Romanos. Romanos, eu estou vendo as fiéis reclamando. Que gente com tatuagem foi expulsa de igreja. Vamos mostrar se essas igrejas estão pregando a palavra de Deus. Eu sou um simples homem, estou errado. Mas vamos lá, vamos botar na Bíblia que vão ser rígidos. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 14. Vamos botar para Ipaquitá. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo de 10 a 12 diz. Por que julgas então o teu irmão? Por que desprezas então o teu irmão? Ou seja, quem está indo na igreja, quem é fiel, Deus não dá autoridade de desprezar nem julgar ninguém na face da terra. Vocês têm noção do que eu estou falando? Vou repetir. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas então o teu irmão? Quantas pessoas estão desprezando o próximo? Quantas pessoas estão julgando e estando na igreja? E às vezes com cargos altos assim, aquele período de tempo que fica nas igrejas. Sabe o que é? O demônio já entrou neles e não viu, porque eles relaxaram na fé. Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Ou seja, Deus já está falando aqui, eu sou juiz, não é vocês não. Por que está escrito? Isso também está em Isaías 45, 23, que eu vou falar agora, que está no versículo 11 aqui. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará glória a Deus. Agora eu vou falar só um... Você lembra do nazismo que Hitler matou milhões de judeus? É, o Hitler um dia vai se dobrar o joelho diante de Deus. Que cena é essa, hein? Estou fazendo só um exemplo, que ele foi um homem ímpio na terra. Mas eu não sou juiz, não estou julgando, estou falando o fato. Quem julga é Deus e Deus... Eu oro para o Hitler, eu oro para o Hitler, que Deus tenha misericórdia da alma dele. A gente não pode ter magra, se eu tiver magra já não estou sendo de Deus, se eu tiver tristeza já não estou sendo de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, o Jonas aqui não consegue salvar a mãe, a filha, o pai. Mas o Jonas já sabe da verdade? O Jonas vai instruir aqui, mãezinha. Aqui, papai. Aqui, irmã. Aqui, amiguinho. Eu não vou deixar morrer sem arrependimento, igual eu falei em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, os cristãos vão encher a cabeça de vocês, entre aspas. Sempre vai ter um cristão que vai falar na cabeça de vocês. Agora, vamos lá. Que eu falei aqui em Cambuci que Deus mandou eu fazer um teste no coração. Eu indo subir na antena da Tim. Vai ouvindo, meu pé. Eu indo subir na antena da Tim. Deus falou assim, Jonas, sai pedindo 10 reais. Coração duro que as pessoas estão, porque deixaram os demônios entrar, mas não estão vendo. Ah, você quer ali, não sei aonde, no Santantão, trabalhar, arrancar a manga, te dou 30 reais. Tudo conversa fiada. Eu falei, meu amigo, eu não posso. Eu preciso ir a Peribel. Eu tô vindo pra Cambuci agora. Deus ordenou eu vir aqui pra isso que é lá. A gente fala que Deus ordena. As pessoas não acreditam, não. Aí eu sentei na cadeira, desolado. Comecei, tipo, a querer chorar. Ele, mas por que 10 reais? Eu posso dar 3? Eu falei, pode. Ele foi, ligou pro cara, mandou lá na casa de ração pegar 5 reais. Por quê? O Jonas disse que dia 29 de novembro a... 29 de novembro a... 23 de dezembro, ele estava catando lixo na rua pra não passar fome. Porque ele queria pedir ajuda a ninguém. Pera que eu tô pensando. Quando eu estou subindo, perto da igreja mundial, que eu vou entrar nela daqui um dia, semana que vem, não tem negócio de religião comigo, não. Deus tocou, eu vou entrar. Se Deus falar que eu perco a minha entrar, todas as igrejas de Cambuci, eu vou entrar. Gente, eu não sou dono da verdade, não tô dando lição de moral, não. Na hora que eu cheguei, a cachorrinho, cachorrinho, começou a pular em cima de mim. Olhem no meu canal aí, vídeo antigo, e sempre apareceu um cachorro do nada. Sabe o que é isso? É conexão do pai comigo. Se eu estou com o Espírito Santo de Deus, o cachorro, Deus manda, vai cachorro lá, proteger aquele ali, porque aquele ali é meu, porque ele não vai fazer maldade com você, não. Deus controla qualquer ser na face da terra. Eu vi o cachorro tentando pegar a comida no lixo, o latão alto ali com fome, magro. Coloquei o nome dele de olheiro, agora eu vou cuidar dele. Já tô cuidando em oração, quando eu chegar em Cambuci, vou procurar ele com ração e vou dar. E o cara que me deu cinco reais, ele vai ganhar dez. Vou procurar ele. Falar, meu amigo, você sabe o que acontece no mundo? As pessoas estão dando brecha pro demônio. O que ele disse, ele me deu cinco reais de ração, agora tá aqui, ó, dez reais. Eu não tô vindo te dar lição de morar, não sabe o que eu vim fazer? Deus me ordenou a fazer aquilo. Então eu tô vindo aqui te mostrando que Deus existe. Você crê em Deus? Eu vou começar a falar de novo de Deus na cabeça dele, porque eu não quero que ele vá pro inferno. Eu quero que você arrependa em vida. Me encerra por aqui. Foi tudo falado. Uma pregação maravilhosa, acho que eu nunca consegui pregar assim. Estou na zona rural dos vases, vou mostrar um pouquinho ao redor aqui, vou pausar, vou mostrar pra vocês agora. Agora eu posso mostrar. Agora é aqui, ó. Monte Vases. Agora vocês sintam a paz desse local. Desculpa tremular um pouco aí, pessoal, que eu tô com o pau de selfie improvisado. Já gravei vídeo mostrando. Olha a paz desse lugar. Fica em silêncio agora. Você que tá pensando aí em se matar a depressão aí, as maravilhas de Deus. Pra que se matar, gente? Procura o Jonas, o WhatsApp dele tá aí. Agora o Jonas é um salvador de almas. O Jonas só olha pra Deus 24 horas. Aí eu vou cantando aquela assim, ó. Me ajude a melhorar. Alguém já viu cantando assim alguma vez na vida? Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais viver. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Ou seja, me ajude a melhorar, nós somos falhos. Mas nós não podemos dar brecha pro mauzinho que eu expliquei na pregação. E eu soltei tudo aí, viu? Eu falei de pessoas. Tia Mazinha! O Jonas só está gravando esse vídeo que Deus usou a senhora primeiramente. E a senhora largou uma bíblia comigo. Ou seja, não tente enfiar uma pessoa dentro da igreja quando ela tá desesperada. Não acolhe ela, dá um abraço. Acalma ela, dá um copo d'água. Acalma, 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 acalma. Você conhece a palavra de Deus? Aí a pessoa, ah não. Então, na palavra de Deus fala isso e isso. Porque ali está em trilhões de demônios cegando ela. Gente! Se não fosse um negócio de Covid, eu estava trabalhando num lugar chamado Monerar. Fazendo o trabalho que Deus pede. Estou sempre direcionado aqui. Procurem salmos. O que Davi fazia? O inimigo que está fazendo o que hoje? Está confrontando a religião. Ele está entrando dentro da religião. Está botando assim. Um fiel que é católico, acha que a igreja católica é certa. O outro que é evangélico, acha que a igreja evangélica é certa. Resumindo. Vou falar milhares de religiões. Não estou criticando a religião não. Pelo amor de Deus. Não me entendo errado. Metodista, batista, assembleia, não sei o que lá. Mas todas delas falam de Deus. Por que? Estão brigando. Larcaram o demônio a entrar e não viram. Os anjos estão aqui rodando por cima de mim. Minha tia falou ontem, não posso dizer qual. O meu anjo tem mais de 3 metros de altura. O dela também. O negócio é sério, gente. Estou largando para prolongar, para impactar. Quem estiver vendo para impactar, pode chorar. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Só Jesus salva. Deus criou o mundo. Colocou o Filho. O ser humano veio e matou Jesus. Jesus foi o quê? Tem que estudar a Bíblia ainda. Foi e largou o Espírito Santo. O que é? Nossa ligação com o Pai. Você não pode ficar vazio. Você tem que alimentar o Espírito. Então faça o que eu falei todo santo dia. Acorde em jejum. Ora. Não precisa fazer 50 minutos de oração que eu estou fazendo, não. 5 minutinhos. Você, sua mulher, vai tomar um café e vai embora. Coloque amor na sua família. Eu estou vendo família sendo destruída por causa de demônios. Mas eles não veem. Eu vejo. Qualquer pessoa que eu passar na rua hoje, eu sei quem é de Deus e quem não é. Fiquem na paz com Deus. Se inscrevam no canal. Ó. Tá aqui. O propósito tá aqui. O povo vai vir, vai aclamar. E algo ali vai ser restituído. Eu vim restituir esse local. Deus me ordenou eu vim aqui. Deus não pede ao Jonas. Ele manda. Se o Jonas não vier, corre um sério risco. Amém? Fiquem na paz. Fiquem com Deus. O WhatsApp do canal tá aí. Quem precisar, o meu WhatsApp está aberto a qualquer horário, qualquer dia da semana. E hoje é sábado. Hoje é um dia de bênção. Amém? Estou aqui praticamente quase sem dormir. E tô aqui, ó. Porque isso tá me alimentando. Isso expulsou tudo quanto é coisa de ruim que tava vindo pra cima de mim. Vou encerrar que tá começando a chover aqui. Fui criado aqui, ó. Vou mostrar minha casinha. Aí, o bebezinho morava aí nessa casa aí, ó. Aí, Deus me livrando, ó. O lugar humilde, ó. Ó. O lugar humilde. Já gravei aqui, já. Aí, depois de uma certa idade, fui pra outra casa aqui, ó. Não sei se vocês tão pegando bem daí. Tá vendo ali? Uma casinha ali. Aí, morei até certa idade ali, que eu não lembro. E depois... Só vocês pegarem aí. Deixa eu melhorar o zoom. Desculpa, tá? Só subir por aqui. Pegue aí no meu canal, aí, ó. Vases 1995. Cisenando e minha polona. Que são dois avós meus que já partiram. É aqui, ó. Sou criado aqui, ó. Quando minha mãe... Ah, vou contar a história da minha mãe. Minha mãe não gosta. Minha mãe vai ter que soltar. Quando eu nasci, minha mãe ficou doente. Mas foi um trabalho de macumba, feitiçaria. Minha mãe teve que passar por um trabalho de três dias, tá? Pra tirar o mal que tava nela. Uma pessoa que queria ficar com meu pai. Fez esse trabalho aí. E minha mãe ficou com esse problema. Então, hoje eu faço o quê? Eu tô protegendo minha mãe. Tá? Alimentando minha mãe na palavra. Porque quando eu nasci, eu fiquei aí praticamente mais de um ano sem minha mãe. Quem cuidou de mim foi a dona Polônia. E... Se eu ficar falando nomes aqui, eu não posso falar. Sobre a minha família. Tanto da minha mãe e do meu pai. Eu só tenho como agradecer eles. E quem tá me machucando hoje, eu estou orando. Porque eles estão com bichinhos do mal. Que o Jonas vai tirar aonde passar. Amém? Fiquem na paz que é com Deus. Desculpa aí de ser longo, vídeo longo. Mas esse vídeo aqui é só pra quem quer. Aí vem abrindo algo aqui no céu aqui. Que Deus tá me dando resposta já aqui. Não sei se vocês veem. Tem um clarão aqui. Tô vendo respostas aqui no céu. Intimidade com Deus, gente. Com a natureza. Desculpa de tremular. Peguem o que eu estou fazendo. E analisem minha vida no decorrer dos dias, dos anos. Nunca mais. Olha só a palavra. Nunca mais eu quero saber de mundo. Só perdi. E Jesus e Deus só me chamando. Eu só perdendo. Aí, ó. Consagração a São Joaquim e Santa Ana. Da Capela do Vazes. Pelo ex. É que eu não vou saber falar. Só que é lá. Bispo. D. João Corso. De. João Roberto Tardim. Nunes da Silva. Aos. Ó. 8 de dezembro de 95. Esse aqui já morava. Saí desse aqui esse ano. Já morava lá no Morro do Gil. Cambuci. Consagração da Capela de São Joaquim e Santa Ana. Pá, pá, pá. Bispo de Ocesano. D. Roberto Gomes Guimarães. 24 de Maio de 96. Pessoal. Eu não vim aqui falar de religião. Eu vou mostrar pra vocês o poder de Deus. Eu vim aqui na pres... Eu vim aqui que Deus mandou. Eu vim aqui pra quebrar algo que o demônio criou. Ele manda. Ele não pede. Ao servo dele vem e quebra. Na oração. Estudei nesse colégio aqui na CEA, ó. Tenho fotos lá em casa. No dia que eu conseguir ter uma condição financeira melhor. Conseguir pagar uma pessoa pra editar vídeo pra mim. Vou conseguir fazer vídeos mais curtos, editados. Mas o vídeo de hoje é a pregação pra ir pra quitar mesmo, entendeu? Era vídeo longo mesmo. Agora vocês imaginem eu subir nesse morro virando lá de lá a vista que deve ser, né? Tá tempo nublado. É bom a gente pegar no local num dia o céu limpo. E é isso, gente. Muitas das vezes a gente faz vídeo curto. Tem que fazer vídeo longo. Esse aqui é pra quem realmente... Esse aqui é pra mudar a vida da pessoa. Por isso que eu fiz esse vídeo. Tô mostrando as maravilhas de Deus. Rapaz. Se o cilado monta a dele, Deus manda o servo pra tirar, pra quebrar tudo que tá de ruim, ó. Trazer pessoas aí no monte de vases, ó. Nenhum mal suporta o perder de Deus. Então eu só tema a Deus. Pra que que eu vou temer ao mal se meu pai é Deus? Meu pai não é o demônio. O demônio quis ser Deus. E o dia dele tá chegando. É por isso que ele quer causar dor. Tenha atenção com as crianças. Tenha atenção com as crianças. As crianças são a nova geração. Se você hoje tem um filho e você não tá alimentando ele com a palavra, o demônio depois pode vir corroer você, levar seu filho. Não é ele que vai embora, não. O demônio bota coisas na cabeça dele. Lembra daquele ditadozinho? Mente vazia, oficina do diabo. Então. Eu faço isso aqui por amor. E mais amor ainda em saber que eu posso impactar alguém pra tá entregando a sua vida a Jesus. Não é entregando a sua vida a igreja não, tá, pessoal? A pessoa pode falar que tá entregando a vida a Jesus. Ela pode fazer aquele processo que eu falei de tá orando aí no quarto aí. O Espírito Santo de Deus vai descer. Tem muita gente querendo se aproveitar da palavra de Deus. Pagar dinheiro, 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 dinheiro. Um dia, todas as pessoas vão ter que dobrar o joelho perante o tribunal do Senhor. No caso, é a Deus. Eu também vou, né? Aí vocês acham que eu vou ficar procurando o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. Quero pegar o amor, o dinheiro. De que adianta eu ter hoje um trilhão de reais? Se eu morrer agora, vai ficar tudo por aí. As pessoas estão com ganância. Ganância não vem de Deus. As pessoas estão com ignorância. Ignorância não vem de Deus. Tem parente meu que eu tive a revelação que tem um Espírito chamado malandrinho. Ele não consegue ver a familiar nenhum. Ele consegue só ver a crítica dos filhos. Isso é triste. Tem pessoas, parentes meus, que estão amaldiçoando os próprios filhos nas palavras. Uma palavra que vocês não podem dizer. A graça é de Deus. Mas se vocês botarem o D e S antes da graça, você está amaldiçoando você e a pessoa. Ai, meu pai. Acorda esse povo, senhor. Já fui todo errado, mas eu consegui acordar. E não estou salvo, não. Em nenhum momento estou falando que estou salvo. Não me considero salvo, não. No dia do meu julgamento, eu vou saber se eu estou salvo ou não. Fiquem na paz. Que Deus abençoe você que conseguiu assistir esse vídeo todo. Eu espero que Deus tocou o seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus passou aqui. E deixou mensagem para vocês. O jeito de pregar meu é esse mesmo, tá? Não se assustem, não. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Jesus ama vocês. E convido quem quiser participar do grupo do canal no YouTube. É só falar. Vou deixar o link abaixo na descrição. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Amém. Estou tentando lembrar um hino para me cantar aqui. Ah, tá. Sai da tua tenda. Como é que é? Esqueci do Fernandinho, cara. Mas vamos lá. Vamos de colo de Deus. Sarsa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja. Somos tua igreja. Vemos te adorar. E neste teu altar. Somos sacrifício. Vem nos consumir. Estamos aqui. Aqui. E foi na tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Se eu estiver errando a letra, pessoal, peço desculpa. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Lembre que no livro de Daniel, eu falei que Deus apareceu e ele desmaiou. Deixa eu tentar lembrar a outra do colo de Deus. Deixa eu dar uma respiradinha. Yeshuah, 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 Yeshuah. Vem saltando sobre os montes. Se eu estiver desafinado, esquenta a cabeça não, que eu estou aprendendo. De Jerusalém. Há 15 dias atrás, 14, eu não consegui cantar assim. O que é isso? Será que eu preciso provar mais alguma coisa a vocês? É que eu esqueci a letra do Yeshuah, é muito linda. Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor E eles te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshuah, Yeshuah, Yeshuah E tu és tão lindo que eu nem sei me explicar Yeshuah, Yeshuah E tão lindo Gente É uma hora mesmo Deus sabe o que fez Agora quem decide é vocês Temos o livre-arbrito Amém? Amém? Amém?